Olha quem chegou É fogo na Babilônia Trajada de amor Só pra te causar insônia O som que despertou De Olaria da Colômbia Eu sei pra onde eu vou Eu vou Sim, 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 sim Sei o que tá reservado pra mim Lim, blim, blim, blim Grifo no meu camarim Sim, 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 sim Mais um contato pra mim Lim, blim, blim, blim Mamãe, eu tô no blim, blim Andando pelas ruas Ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança Tem história pra contar Fecha a rua lá no gueto Vai ver samba lá no gueto O gueto Joga a bola lá no O gueto O gueto Ela é guiola do O gueto O gueto O dão, 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 dão Vixe, ela é faia Asfalto e praia Desce a ladeira É porta-bandeira Mais tarde tem baile na quadra Vixe, ela é faia Sobe a fumaça Então brota na base Tem faixa na laje Com grave batendo na caixa Sim, 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 sim Sei o que tá reservado pra mim Lim, blim, blim, blim Grif no meu camarim Sim, 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 sim Mais um contato pra mim Lim, blim, blim, blim Mamãe, eu tô no blim, blim Andando pelas ruas Ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança Tem história pra contar Fecha a rua lá no gueto Gueto, gueto Vai ver samba lá no gueto Gueto, gueto Joga a bola lá no gueto Gueto, gueto Elega e alado Gueto, gueto Então olha pro alto onde a gente chegou Eu sou da Zona Norte, Rio de Janeiro Então olha pro alto onde a gente chegou E eu não vou parar Fecha a rua lá no gueto Vai ver samba lá no gueto Gueto, gueto Joga a bola lá no gueto Gueto, gueto Elega e alado Gueto, gueto Abre a porta para o gueto Gueto Brota ouro lá no gueto Ninguém cala a voz do gueto Gueto, gueto Elega e alado Gueto, gueto Gueto, gueto 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 Obrigado.